E aí meu povo, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos embora de vídeos e de temas, a gente não tá perdendo muito tempo não porque eu tô gravando esses vídeos nas altas madrugadas já me usou pra consurar todo maluco mas vamos lá né vamos gente, o último tema que é o último vídeo que eu vou gravar hoje é sobre Rodolfo e Juliette eu fiz um vídeo no canal, onde eu vi, quando eu fui não ter interesse na Juliette Juliette não tem interesse no Rodolfo, as respostas dos dois foram semelhantes que já tiveram mais interesse, que hoje a coisa meio se perdeu não é que não tem interesse, mas não, acham que o tempo já meio que passou pra história mas vamos ver, eu falei, olha, dependendo da resposta dos dois eu vou fazer um outro vídeo, um terceiro vídeo pra saber se mesmo, né eles aí, estando meio desanimadinho com o outro se ainda assim eles podem vir a virar um casal então vamos embora, vamos ver aqui no vídeo se Juliette Freire e Rodolfo Matalos ainda podem virar um casal ainda há esperança deles de se tornarem um casal? vamos ver o que o Tarou nos responde, né vamos ver o que o Tarou nos traz para esses dois vamos lá aqui me diz que os pensamentos, né, já meio que se desconstruíram aquilo que eu já falei, né, houve uma expectativa inicialmente mas a coisa meio que, né, borocochou a carta do Elenita tô achando meio ruim, hein, 4 de espadas ó 3 de ouros ai gente, veja na hora a carta do corte, 4 de copo peraí, eu vou organizar essa logística aqui pra vocês tá muito embaixo, né olha só o que que eu vi eu vi aqui uma situação que meio que já tá meio passada, né ou seja, já deu, já foi insatisfação às amorosas eu vejo até eles um pouco distantes um com o outro, tá parceria de trabalho pode ser 3 de ouros, tá mas pra amor eu acho difícil, tá vamos ver Juliette Freire e Rodolfo Matos a possibilidade de uma reconciliação reconciliação não, de se tornarem um casal um dia vamos ver o que que o romance Angel nos traz, né deixa eu só dar uma chegadinha mais pra cima pra poder ter espaço aqui que essas cartas do romance Angel elas são meio avantajadas, né vamos ver Rodolfo e Juliette ainda a possibilidade de se tornarem um casal vamos ver, né gente, aqui me falam que eles são muito diferentes tem alguém aqui, um dos dois que tem aí no pensamento em uma outra pessoa não é impossível, tá ó, esse aqui já me responde tudo olha a carreira olha só gente, vamos lá pra mim já entendi vou até fazer aqui sim, ó vou botar essa pra cá aqui diz assim, olha só que já houve a oportunidade deles ficarem juntos ou até terem alguns juntos, tá mas eu acho que eles não tiveram esse tempo pra se conhecer melhor um pouco que eles se conheceram eles se viram muito diferente um do outro ou seja, eles se encontraram em momentos onde cada um tava querendo uma coisa não tava conciliando, tá e não tem um sentimento assim maior nesse momento aqui diz, ó os sentimentos não são fortes para um comprometimento, tá eles estão muito focados em carreira ou seja, compromisso amizade de trabalho pode até ser mas pra amor não confirma pra mim, tá pra mim Juliette e Rodolfo vai ser muito difícil se transformar num casal eles tiveram sim uma grande oportunidade lá atrás, tá mas essa oportunidade ela não rendeu ela não cresceu ela não prosperou ela não foi para frente, tá o que restou? uma amizade um respeito um carinho parceria de trabalhos mas assim com o casal eu vejo uma grande dificuldade tá é isso eu não vou ficar aqui inventando historinha pra vocês, tá é isso e é isso eu vou fazer o que, né gente o tarô é quem quem fala que eu sou eu, tá então aqui a gente viu olha as questões de carreira sabe tem até outras pessoas envolvidas no meio então assim, gente o time dos dois o tempo dos dois passou a banda passou não pegaram o bonde agora vai ser difícil, tá é impossível, Luís? não impossível não é impossível, Luís existe um carinho e um respeito pode ser possível sim mas é bem difícil, tá eu acho que se tivesse que ser já teria acontecido é isso espero que vocês tenham gostado tá beijão pra vocês fiquem com Deus tchau, tchau 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 Obrigado.